O diretor-presidente do DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul, o Del Trindade, ele visitou Três Lagoas na última sexta-feira e autorizou o início das obras de construção da nova sede do DETRAN em Três Lagoas, avaliada em 9 milhões de reais. Os serviços já foram iniciados com as instalações provisoras de água e energia no canteiro de obras. A nova sede do DETRAN será construída às margens da BR-158, na saída de Três Lagoas para a Brasilândia, onde funcionou o alojamento da antiga Fíbria, hoje, Suzano. O complexo do DETRAN terá guarita, bloco de atendimento e área para vistoria veicular, totalizando mais de 2.320 mil metros quadrados de área construída. Além disso, haverá espaço para as autoescolas realizarem aulas práticas e provas, bem como uma cidade mirim que será frequentada por alunos para terem conhecimento sobre normas de trânsito. A previsão é de que a nova sede do DETRAN esteja pronta em oito meses. O prefeito Ângelo Guerreiro, diretor-presidente do DETRAN e equipes da empresa vencedora da licitação, visitaram o canteiro de obras. Aqui ao meu lado, o presidente do DETRAN, seu Rudel, aqui o adjunto Neto e toda a equipe de engenharia. Estamos no local onde nós fizemos o compromisso anterior com o nosso ex-governador, o nosso atual governador, Eduardo Riedel, está cumprindo com aquilo que foi feito, o compromisso anterior, a construção da nova sede do DETRAN. O novo complexo do DETRAN de Três Lagoas foi orçado em nove milhões de reais. É um investimento de nove milhões de reais, vão ter vários blocos de atendimento, mas aí já foi uma exigência do prefeito que a gente complementasse com uma área para autoescola, para praticagem, para exames e também vamos fazer uma cidadezinha de trânsito, um DETRANzinho lá para receber a criançada de Três Lagoas para os treinamentos de segurança no trânsito. Segundo o Rudel Trindade, mesmo com a construção desse complexo, a agência do shopping será mantida, bem como um local de alto atendimento será instalado na área central. Após a nova agência ser inaugurada, o DETRAN da avenida Rosário Congro será desativado. Três Lagoas já comporta uma quantidade grande de agências, eu te cito o exemplo de Dourados, que são cidades semelhantes, nós temos três agências lá. Então, o que nós estamos prevendo aqui para Três Lagoas? Nós vamos manter a nossa agência do shopping, que é muito frequentada, ontem estive lá, a gerente nossa é a Solange, já estava a agência lotada, então precisamos até ampliar os serviços lá nessa agência com a colocação de um exame médico, acho que vai ajudar muito a população. E o que a gente vai fazer é desativar, quando a outra agência nova estiver pronta, desativar essa do Rosário Congro, mas é muito provável que a gente abra uma agência de alto atendimento aqui dentro da cidade, num fácil e que o governo vai reformar.